A coletiva de Renato Gaúcho, após a vitória sobre o Fluminense no Couto Pereira, em Curitiba, pelas oitavas de finais da Libertadores, Renato ficou pistola quando o repórter perguntou por que o Grêmio não jogou bem. Meu time não tem que dar espetáculo, tem que ganhar os jogos. Confira o debate, crédito das imagens, ESPN Brasil. Boa noite. Bom, o Grêmio ganhou, né? E isso é o mais importante, evidentemente. Mas o desempenho do Grêmio, pelo menos do meu modo de ver, você não precisa concordar, evidentemente, não foi bom. O Grêmio não pareceu jogar bem. Primeiro eu quero saber se tu concorda com isso. Não, eu não concordo. Tá. O Grêmio não deveria jogar melhor pra passar mais confiança ao torcedor de que pode ter algo melhor na temporada? Cara, o que é bom pra você? Quando que vocês vão estar satisfeitos? Cara, o Grêmio conseguiu uma vitória de virado sobre um grande adversário, foi um grande jogo. Os dois clubes tiveram situações de gol, nós conseguimos virar. E nunca é bom pra vocês. Ah, o Grêmio tem que fazer o quê? Quatro gols pro jogo? Tem que dar espetáculo? O meu time não tem que dar espetáculo. O meu time tem que ganhar os jogos. Tem que ganhar os jogos. E hoje nós enfrentamos um grande adversário, conseguimos uma virada, conseguimos suportar a pressão deles com o jogador a menos. Aí achei a minha equipe não tão bem no primeiro tempo. No segundo tempo nós acertamos alguns detalhes, crescemos na partida. Num momento bom da gente, a gente acabou tomando gol, tivemos força pra reagir e virarmos um jogo. Contra o adversário, volto a repetir, muito difícil. Aí vocês vêm falar que o Grêmio não jogou bem, então acho que vocês estão vendo outro jogo. Com todo o respeito da tua pergunta, vocês estão vendo outro jogo. O Vio, um jogo bem disputado, as duas equipes muito bem em campo. Talvez o Grêmio oscilou em alguns momentos do jogo, como o Fluminense também oscilou. Agora, um jogo de Libertadores, bastante pegado, as duas equipes criaram. Qualquer uma das equipes poderia ter saído com a vitória daqui. Aí você vem me falar que o Grêmio não jogou bem. Bom, então, aí fica difícil, né? Mas é a opinião tua. Você viu outro jogo, eu vi outro. Eu fico com a minha opinião. Tem mais alguma? Se você acha que o Grêmio jogou bem, é isso. Perguntar para o Reinaldo. Nós não jogamos, contra o Corinthians eu assumi. Nós não jogamos bem. Nós não jogamos bem, não fizemos muita coisa para ganhar a partida do Corinthians. Infelizmente, depois nós perdemos nos pênaltis. Aí nós não jogamos bem. Agora, hoje, você falar que não jogou bem. É Libertadores, meu amigo. É jogo pegado. A gente não enfrentou qualquer equipe, não. Não é o Campeonato Estadual. Nós enfrentamos a atual campeã da Libertadores. Tem um grande time. Não sei por que está passando essas dificuldades também no Campeonato Brasileiro. Mas faz parte do futebol. Libertadores, 180 minutos. Primeiro 90, a gente conseguiu uma pequena vantagem. Que não nos credenciam na próxima fase. Então, é um jogo de Libertadores assim. Agora, você vai ficar com a tua opinião, eu vou ficar com a minha. O Grêmio não fez uma excelente partida. Mas o Grêmio não foi mal. Foi um grande jogo de futebol. Perfeito. Reinaldo, a gente viu um jogo bastante disputado, né? E o Grêmio, você falou em foco. O Renato pediu isso muito no vestiário. Muito desse foco passa pelo Grêmio ter sido eliminado na Copa do Brasil. E a Libertadores ser a esperança daqui a pouco do Grêmio conseguir um título na temporada. Aquilo que a torcida está acreditando. O que vocês encararam diferente a partida de hoje? Ah, o professor Renato pede foco em todos os jogos. Mas sabemos que na fase de mata-mata aí, a gente não pode vacilar. Foi esse o discurso da gente entrar focado no trabalho, como o professor Renato sempre pede. Saímos atrás do placar, mas nossa equipe seguiu jogando, seguiu buscando. Com as mudanças que o professor Renato fez, a nossa equipe continuou buscando o gol. Tivemos oportunidade de cruzamento ali, chutes de fora da área. Infelizmente não fizemos o gol, mas em duas bolas paradas conseguimos fazer os dois gols. E saímos com essa virada que foi muito importante para a próxima partida lá diante do Maracanã. Renato, boa noite aqui. Bom, o Grêmio conseguiu uma vitória importante. Mata-mata de Libertadores. Jogos que vão ser sempre apertados e a atenção tem que ser sempre lá em cima. E aí acontece um lance com o Rodrigo Eli, que ele acaba sendo expulso, tem aquela situação dentro da grande área. Eu queria te ouvir em relação a isso, porque em jogos dessa maneira, desse tamanho, isso não pode acontecer, né Renato? Pode acabar prejudicando o time de uma maneira muito maior. Queria te ouvir em relação a isso. Cara, eu gosto muito desse árbitro. No meu entender, ele teve muito bem na partida. O único erro dele foi não ter expulsado o Ganso também. Porque eu vi o lance no venciário. O Rodrigo, se mereceu ser expulso, o Ganso fez a mesma coisa que antes. Então eu não estou aqui para defender somente o meu jogador. Se tivesse que expulsar, teria que expulsar os dois. Na minha opinião, foi o único erro que ele teve na partida, não foi não ter expulsado o Ganso. Quanto ao meu jogador, eu sempre falo para eles, não dão mole. Não é só no jogo de hoje, porque é Libertadores. Qualquer jogo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, eu falo, não deem mole para o árbitro, não deem chance para o árbitro expulsar vocês ou dar uma falta, ou dar um tento. Enfim, ele deu a chance. Infelizmente, só foi ele expulso, prejudicou, lógico, porque nós estamos num momento bom. Nós poderíamos, inclusive, fazer o terceiro gol. Ele vem jogando muito bem, vem nos ajudando. É um desfalque, mas a regra é para todos. Então a caixinha, pode deixar aqui. Eu falo para eles, não precisa ir lá no banco pegar o dinheiro da caixinha. Botar na caixinha. Já vem descontado no final do mês. E a multa, quanto a isso, ela é bem pesada, pode ter certeza. E para você, Reinaldo, você é um dos jogadores do Grêmio que tem uma sequência longa de jogos. Você tem jogado com bastante frequência, mesmo quando troca a equipe. Como é que você está se sentindo fisicamente para essa sequência? Se você está se sentindo bem para continuar jogando essa frequência tão alta de jogos, Reinaldo? Com certeza. O trabalho foi bem feito ali nesses 40 dias que a gente passou fora ali de Porto Alegre. com o professor Mário, com a fisiologia, o Gabriel, todo mundo ali. Então eu estou me sentindo muito bem. E se tiver mais, o professor Renato optar de ter essa sequência aí, eu vou estar dando o meu máximo aí para estar ajudando o Grêmio em todos os jogos. Boa noite, Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Deixar o Renato para depois, conversar com o Reinaldo. Eu não podia encerrar a entrevista com você aqui. É o fim, cara. Eu ia dizer que era prazer te ver, já retiro o que eu disse. Reinaldo, qual a importância da bola parada hoje no futebol? E você acha que surpreendeu o Fábio, ele esperando uma bola cruzada para alguém resvalar, para alguém vir de trás cabecear e a bola acabou indo direto? Você acha que surpreendeu o Fábio? Com certeza, a importância é muito grande, né? Hoje decidi várias partidas numa bola parada. Então eu consegui bater bem na bola ali, entre os jogadores dele e o Fábio ali. Quando a bola quicou, aí fica muito difícil para o goleiro e graças a Deus sai o gol e a nossa virada. Renato, qual é o tamanho dessa vantagem para o jogo do Maracanã? Como é que você projeta o que vai ser o jogo e como o Grêmio pode tirar partido dessa vantagem? Com o Maracanã, mais de 50 mil torcedores, você conhece bem. Inclusive jogou no Fluminense, fez gol de barriga. E sabe da dificuldade que vai ser jogar contra o Fluminense lá. A dificuldade é enorme, né? Mas era uma partida de 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Falei para vocês no início da entrevista que, por mínima que fosse a vantagem, era importante. A gente conseguiu uma vantagem aqui e a gente conseguiu. A gente joga pelo empate. Isso não quer dizer que o Grêmio vá jogar pelo empate. Mas uma vantagem é sempre uma vantagem. É lógico que as dificuldades vão ser enormes. Eu sei que o Maracanã vai estar lotado. Conheço muito bem aquela torcida, conheço muito bem o time do Fluminense. Mas um time como o Grêmio, que tem uma grande torcida também, o nosso objetivo é passar para a próxima fase. Então pode ter certeza que vai ser mais um jogo pegado, mais 90 minutos. Mas o Fluminense não vai jogar tão tranquilo lá como eles jogaram aqui. Porque lá eles vão ter que se expor um pouquinho mais. E aí pode ter certeza que vai ser outro jogo. Então tem 90 minutos. Esses 90 minutos tudo pode acontecer. O Fluminense vai buscar a clã de jogo e infelizmente vai ficar mais um gigante pelo caminho, né? Um gigante brasileiro que o Dio. Ou o Fluminense ou o Grêmio. Espero que o Grêmio possa passar com todo o respeito ao Fluminense. Bom te ver também, viu, Cícero? Um beijo. Obrigado, Renato. Obrigado, Reinaldo. Muito bem. Está aí a entrevista do Renato Portaluppi com o Reinaldo. Boa entrevista. É uma figura o Reinaldo. E já dizendo que o Eli vai ter de sim pagar uma multa. Na verdade, já vai vir descontado. De acordo com o Renato, ele deu mole para a arbitragem, apesar de ele concordar com a Renata de que o Ganso deveria ter sido expulso também. Vamos lá. Ele fala sobre um Grêmio que agora tem pólvora para jogar. E aí ele fala dos reforços que chegaram. É mais ou menos a mesma visão que o Ginhaod falou aqui na entrada dele. E aí a gente já mostra esses números aí do Grêmio nos últimos 10 jogos, Donan. Com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É isso mesmo? 70% de aproveitamento. É ótimo, né? O aproveitamento. É isso mesmo? É um Grêmio diferenciado por conta dos reforços? Sim, e por conta do Renato também. É um técnico muito inteligente, vitorioso, conhece o clube. É um Grêmio muito prejudicado com o que aconteceu no Sul. A gente olhava o Grêmio ali na parte de baixo da tabela, principalmente no Campeonato Brasileiro. E a gente pensava, não é o lugar do Grêmio. O time tem potencial para jogar mais. E a partir da entrada de jogadores como o Bright White e outros que chegaram, acho que o Grêmio encorpa muito e também por conta do trabalho do Renato. Acho que hoje foi um jogo equilibrado, concordo com a análise dele. O Fluminense ficou confortável e foi superior em alguns momentos da partida, mas o Grêmio teve a capacidade de reação. O Soteudo sendo um jogador saudável, estando mais à disposição, mobilizado, é um jogador diferente dentro do futebol brasileiro. Então acho que mostra um potencial e vai crescendo na temporada. O momento é bem positivo do Grêmio e do Renato Gaúcho. Concordo com ele. Queria que você falasse também dessa entrevista do Renato Gaúcho, dessa questão do mercado, de um Grêmio que ganha força. E essa tela que a Marcela mostrou é muito interessante, porque o Grêmio quando ficou seis jogos, sete jogos sem ganhar, aliás perdendo, eram derrotas seguidas, várias vezes vocês sinalizaram, houve jogos ruins, mas teve jogo aí que o Grêmio foi até melhor do que o adversário. E aí encaixa, deixa para trás o mau momento. Esse é o raio-x real do Grêmio? Na sua opinião, é isso o Grêmio? Eu acho que sim. É natural que com mais jogadores à disposição, o Renato possa trabalhar o time. Embora a maneira como ele toca as temporadas, principalmente no Grêmio, seja bem clara em relação ao que é prioridade e o que não é. É uma questão institucional no Grêmio até, né? Como o clube olha o Campeonato Brasileiro por causa da diferença de investimento, as competições em mata-mata são vistas pelo Grêmio tradicionalmente já há muito tempo, e o Renato concorda com isso, com uma chance de uma classificação mais interessante, eventualmente disputar um troféu, ganhar um troféu. Agora, para mim, o que vira o momento do Grêmio, principalmente nas últimas partidas, é o desempenho do Soteudo. Ele é um jogador que, quando ele está presente e compenetrado, isso não é uma crítica a ele, é apenas uma constatação. Há muitos trechos da carreira dele que não dá para dizer isso a respeito do desempenho do Soteudo. Mas ele parece estar presente, compenetrado e ligado. Ele faz muita diferença em campo. O jogador que tem um contra um, é inteligente, finaliza bem, ele decide. E o Grêmio é um time muito diferente com ele jogando bem do que sem ele ou com ele naquelas atuações em que você percebe que as coisas não estão dando certo. Só achei que tem um momento da entrevista que o Renato diz que o meu time não tem que jogar bem, o meu time tem que ganhar os jogos. Eu sempre acho interessante discutir esse tipo de postura, principalmente quando ela vem por parte de técnicos, que não, não jogam, não, não fazem gol, não, não perdem gols, mas são responsáveis por conferir a um time de futebol a sua personalidade. E quando o Renato diz, meu time não tem que jogar bem, meu time tem que ganhar, ele cria um conflito que o jogo de futebol não aceita. Isso significa então que quanto pior você joga, mais perto você está de ganhar. Ou é uma escolha, eu entro em campo, hoje eu vou jogar bem, jogar bonito, mas não quero ganhar. Alguma equipe já entrou assim em campo? Isso não existe, né? Todo time entra em campo para ganhar jogos. Alguns conseguem... Ganhar bem. E de maneira tecnicamente muito superior. Outros conseguem fazer isso colocando uma estratégia que é superior, a questão da proposta, que dá mais certo, é melhor aplicada, melhor entendida e executada pelos jogadores. Mas meu time não tem que jogar bem, meu time tem que ganhar, cria um choque de objetivos que não existem no futebol. E o Renato sabe muito bem disso. O que ele está querendo dizer é... E depois da coletiva, uma análise sobre os últimos 10 jogos do Grêmio, que vem numa crescente e fervorosa, ganhando 6 jogos, 3 empates e 1 derrota apenas. As contratações do Grêmio têm surtido efeito. E agora vamos esperar para o próximo jogo da semana que vem. Deixe seu like, seu joinha, seu comentário e até o próximo vídeo. E aí E aí